Música Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde e vive o melhor da vida, previna-se Ivisar e hospital de olhos, sua visão levada a sério Olá Maita, bom dia! Obrigado por mais uma vez a gente estar aqui participando com vocês E hoje a gente vai tirar a dúvida a respeito do nódulo na tireoide Nem sempre a presença de um nódulo na tireoide vai significar que esse nódulo é uma lesão maligna Ou que isso é um câncer, justamente porque nódulo na tireoide é uma coisa bastante comum Se a gente for fazer uma análise estatística, a gente vai ver que pelo menos 50% da população Vai apresentar nódulo na tireoide, só que apenas cerca de 10% desses nódulos Vão ter alguma repercussão com o aparecimento de doenças tumorais malignas Então o nódulo na tireoide é uma coisa que a gente tem que analisar com bastante cautela Sempre que observar a presença de uma elevação na sua tireoide Ou a presença de um nódulo palpável, deve sempre fazer uma investigação com um médico especialista Para definir se aquele nódulo na tireoide é realmente perigoso, tem alguma preocupação E se há necessidade de remover esse nódulo ou não Então, nódulo na tireoide é uma coisa bastante comum Ela vai ser mais comum nas mulheres do que nos homens Pelo menos apresentando duas vezes maior incidência nas mulheres do que nos homens E nem sempre esse nódulo é um nódulo que precisa ser removido Porque nem sempre ele vai estar sendo responsável por doenças tumorais malignas Muito obrigado pela participação, um abraço, até logo! Obrigado!